chamar pra cá é Jaguatirica da Cachoeira, outra doadora diferenciada, outra doadora que vem se destacando demais, égua que nas pistas já vem demonstrando tudo o que se esperava dela ela que no último CBM brilhou intensamente, com certeza vai ser uma das grandes apostas da Fazenda Cachoeira Aras La Glória e Fazenda L2 pra próxima nacional, nacional que vai estar se aproximando ela que é uma filha do El Rubro da Cachoeira na La Glória Lamanda ela que foi reservada campeã de marcha égua graduada na exposição do Criador em 2021 campeã égua graduada na exposição do Criador também em 2021 e campeã de marcha égua graduada no CBM de 2021 o embrião que está sendo disponibilizado é o embrião pelo comandante Elfar gestado em 23 do 3 de 2022 ela que é uma das filhas de um cavalo Lulu, que vem se destacando demais na reprodução que é o El Rubro da Cachoeira, cavalaço e quando você vai também na linha materna, lembrando, a Lamanda sabe onde é que ela vai? Tempro é Tempro a lobos Exatamente Na hora que você fala que o El Rubro está destacando a produção o Leozinho aí está de prova, pode confirmar isso muito bem mas a primeira vez que eu montei no El Rubro eu falei assim, gente, esse cavalo aqui é bom demais eu sou apaixonado no pai dessa égua, acho que ele é um cavalaço, acho que ele dá uma cela extraordinária já tinha oportunidade de montar algumas vezes nele que é um filho do Perninha na negra meu irmão próprio é o negro a mãe Alameda, a Lamanda que é um eguaço, filha do Nadinho, com a Tempra Tempra que é filho do Fuzileiro Tempra sem sombra de dúvidas das melhores éguas que eu já montei na minha vida quando eu me pergunto de éguas boas eu sempre lembro de Tempra, lembro de Lisley, de Seresta que realmente foram éguas e eu sei que não sei que em todos os outros eu tenho a me perdi os outros